A confusão envolvendo, sabe o que amigo? Um cachorro! A discussão começou por causa do cão e terminou com um adolescente baleado na região de Maringá. Olha o discernimento sendo jogado às favas. Fábio Guilherme, um ótimo dia pra você. Agora é o seguinte, quem atirou nesse adolescente é um ex-vereador de uma cidade aí da região? Ponderação não tem, né Fábio? Bom dia. Não mesmo, Rivaroli. É um ex-vereador de Mandaguari. Muito bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o Paraná no ar. A situação aconteceu na cidade de Mandaguari mesmo. O ex-vereador acusa o menor de 17 anos de ter roubado um cachorro dele. Inclusive saiu falando pros vizinhos, saiu falando em toda a comunidade e no bairro. E aí ontem o pai desse adolescente estava em um bar da cidade, logo após sair do trabalho, e o vereador começou a acusar ali o pai, falar que o filho dele era bandido, criminoso, ladrão de cachorro. O pai chegou em casa, contou pro filho, o filho furioso, porque ele alega que não é ele, que ele não roubou esse cachorro, foi até a casa do vereador tirar a satisfação, saber o que estava acontecendo. Foi nessa hora que, de acordo com a vítima, o vereador saiu com uma arma e começou a atirar. Ele foi acertado ali por vários tiros nas pernas, passa bem, como a gente acabou de ver nas imagens, mas ainda está muito assustado. Ele conversou com a nossa equipe, disse que já registrou um boletim de ocorrência, a polícia está investigando o caso, e ele alega, Rivaroli, que ele não roubou cachorro algum, por isso ele foi lá tirar a satisfação com o ex-vereador. Nossa produção tentou falar aí com esse ex-parlamentar, mas por enquanto não foi possível o contato. Rivaroli?